Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje vamos trazer aí os melhores momentos aí da estreia da nova Fúria. Sim, a nova Fúria aí de Skulls, Fallen, Yuri, Cello e o Cacerato, galera. E agora o Cid virou IGL, junto com dois assist codes aí, com ele gringo, e será que como foi a estreia da Fúria enfrentando a nave, galera? Vou trazer os melhores momentos aqui pra vocês, lembrando que é lá da RTP Arena, um canal de Portugal, então não se esqueça. Vou deixar aqui os créditos aqui embaixo também pra vocês, segue lá, estreia dos caras, que os caras são fera demais, beleza? E se você curtiu o vídeo, não se esqueça, galera, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, é muito importante. Eu vejo aí bastante gente assistindo todos os dias os vídeos aqui no canal, só que esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal, fechou? Fortalece aqui embaixo, vamos em busca desses 150 mil inscritos. Deixa aqui nos comentários também, o que você acha dessa nova Fúria? Vai dar certo ou não vai dar certo no futuro? Comenta aqui, que eu tô curioso pra saber. Bora lá! Interessante, é interessante, é um 80 aqui a conseguir, pra já, jogar de igual pra igual, mas vamos ver aqui nesta saída pro Aço, se joga de igual pra igual, falha-se muita bala do SP de lado de nave, e sobra apenas Bit, que tem uma missão de 1 para 3 aqui pra resolver, e Cacerato é quem termina esta ronda. Sorrisos de Fallen e 1-0. Entramos na primeira bairro, agora Smokes, aqui na zona das rampas também, Bit tenta controlar, vem de lado, tenta passar pra Smokes, Cacerato, Bit, destruiu o Xelo. Coitado do Xelo, bem tentou, mas acabou por ir imediatamente ao chão, bom molde aqui para... E agora tinhas perdido as rampas, sai agora o Fake Pobie e o Wonderful vai sair apanhado em rotação, ainda deu headshot, mas viu 2 homens. Chata para ele, até porque vai ter os 3 homens pela frente, tenta aqui proteger-se, vai ter o duelo, mas perde-o para Skulls. Entretanto, o JL vem na rotação rápida, muito pouco HP para os seus adversários, JL para o plant, 8 segundos apenas. Alexi vem pelas costas, vai tentar surpreender, o plant vai acontecendo, mas JL volta a garantir aquilo e garante também a ronda, porque já não vai haver tempo e com jeitinho vai farmar aqui mais um, exatamente, e vai ter um upgrade. JL claramente... Estão a olhar aqui um para o outro, que é que tem razão. Parece ser Yuri. Claro, a leitura de tendências aqui de parte a parte, mas entretanto saída para a zona do dentro, com Kacerato a trazer mais uma, sobra apenas Beat, numa situação de 1 para 3 e parece que Fúria veio com o papel bem estudado, não é? Em termos de abordagens... Provavelmente a ronda mais bonita do torneio. Entretanto, olha, um SPs e uma Famas, 2, 3 no chão. E a malta fala muitas vezes desta Famas e olha como a colocar em jogo de uma forma simples. Aquilo que tantas e tantas vezes falamos, que é, a malta tem a ideia de colocar a rifle guardada, muitas vezes solta, sozinha. Mas nada melhor do que trabalhar sempre com alguém. Alguém para abrir miras e aqui foi abrir mais um coco. A bomba vai, em princípio, ser plantada para trás para o Anderfalele, que é agora sim. Espreita, dá a cara e Navi mete a segunda ronda. A não ser que eles se lembrem de olhar ali a parede arranhada. Em cima do Tilo agora, Beat, estica a corte, 26 HP, atenção, dentro do A. Skulls, a matar primeiro o homem, 2 para 3, com a equipa de Navi. A ter que virar para o bom 70, porque folha na conduta, vai ser fala no que em vez do doel. Sim, aqui fecha a ronda porque o Anderfalele, à partida, vai guardar esta AWP. Portanto, isso trata, porque tu puxares para aquela smoke NN com tanta tranquilidade, é porque há algum tipo de preparação. Cássara, está corta muito bem, e dois homens. A Beat, no B, que dá para o primeiro. Que grande spray, por parte da Beat levar dois jogadores. E do nada, o 4 para 3, virou, ponto 3 para 2. Sim, e Beat ouviu os dois últimos homens. Ele continua aqui a manter-se vivo, e no prefire quase que fecha a terceira kill. Será que ele vai conseguir fechar? Não, é por muito pouco. Deixa ali Yuri super batido. Chama a JL na rotação, e esta smoke pode lhe dar aqui algum espaço. Ele optou por não atacar num primeiro momento, agora sim. Funciona-se aqui, e é bem que inteligente, JL vai lhes dar aqui a fintinha. Será que sim, ele está ali com algum receio, óbvio, reload. Ataco ao duel, garanta aquilo, e fala que ele ia plantar. Vale que não clicou na bomba, mas agora vai cair para JL. E se num primeiro momento... Está cansado de abrir sua CS, e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve, e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando o meu link abaixo. Site justo, e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas, e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS, e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Tudo bem, até chegares ao momento final da roda. O Cidadão com a explosão para a zona do dentro, novamente a flash é perfeita. Consegue encontrar aqui o primeiro jogador, totalmente perdido no backside. JL, vai ao tapete. Vem Cacerato. Vem também o Underfall. Que bala do Underfall! Estilo Simplão, no caso do Antigamente, e sobra apenas Iurino 1 para 2. Vem, e a malta tinha saudades do Simple, e este é o Simple Jr. Veio substituir. De nave e descer, era pelo Secret, se Cacerato não morre. Portanto, ali mata os dois, desaparece automaticamente, não queiras o terceiro. Bem, por falar nisso, toma lá de pistola, porque isto fúria e pistolas, é meio caminho enganado para ganhares uma roda. Está com um possível lurker para entrar fora dentro, por exemplo. Eu acho que isto é meio caminho enganado para meteres aqui o 6 igual. É que Navi acaba por fechar. Passou pelas costas de dois jogadores. Fúria, vai mesmo trazer as smokes fora. Em princípio, para trabalhar no ex-exec para o Bom Cetá, mas o Underfall limpa dois homens e agora protege o Bom Cetá. Uma abordagem difícil. Sai o Molli para atrasar o ataque pela zona da porta. A Molli é boa também, o Underfall ainda leva mais um jogador. E agora vão cair nas miras, cacerado. Espera aí que isto é para tudo o que é lado, mas Beat mete o ponto final. E temos, se alguém colir aqui a zona da single, e Alexiu agora só tem que fazer algum tempo. Mas, qual tempo? Aneite foi o Wester, não é? Uma aneite que ninguém contou. JL agora na porta pequena, três jogadoras à frente dele. Ataca-se a dupla também, repara. Ali, competição, não ganha. JL não precisa desligar a corda. Pode perfeitamente agarrar para os tóxicos, chegar a bala por parte de JL. Tem dois homens lá dentro ainda. É Fallen, a vir pelas rapas para resolver o problema. JL, que podia ter-se jogado de outra maneira, tentou atacar aqueles dois jogadores. É, ele poderia-se ter encostado atrás, protegente do jogador das rapas, mas agora dá espaço para os dois jogadores nesta zona do mapa poderem brilhar. O defuse não está a acontecer e as balas são encaixadas. E, meu, o que é que tu estás a fazer, meu? De que o defuse não estava a acontecer e já não há tempo. Portanto, cacerado vai matando muitos, mas a ronda está do lado de nada. E o jogador da pequena depois acaba por abrir. Não, jogam ao contrário. Joga primeiro na pequena. Pronto, balaça a fogo, qual é que se resolve o problema? Completamente disposto. Aqui Fallen também acaba por cair. Evita qualquer tipo de rotação ali pela zona da conta, mas pode cair de lado. Vai ter um duelo, mas Beat consegue. Mesmo no limite dos times. É que impedir aqui o save, BHT mete novamente fúria num cenário muito complicado do ponto de vista económico. Skulls fica aqui com este M4, mas vamos ver por quanto mais tempo, se consegue garantir aqui mais um duelo. Porque quando a bomba vai atrapalhar aqui um bocadinho. E que grande shoulder ali de Alex. Com a endemasia, porque ele sabe que pode estar aqui uma teia de aranha montada. Portanto, ele só tem que se manter vivo. Vai se cuidar com os duelos. Vão acontecendo. Ele sabe de três homens. E vai segurar o primeiro. Mais uma kill ali para Schell. Quatro para dois. Isto agora complicou-se em necessidade. Tinhas muito bem construído o teu caminho para o B. Agora se vai armontado. Porque são a duas posições diferentes. Uma equipa de fúria sem posição para jogar a smoke. É fantástica, na verdade. Sim, nem a Neide vai ajudar. Quase que matava até o seu colega de equipa. Vai lá que Schell. Resolveu este problema com uma trade. Sei lá, eficaz, vou dizer assim. Para dois agora. O tempo é curto. Ed para cima do primeiro. Não vai haver tempo. E ronda novamente para a nave. Porque beat. Pronto. Contra este. Está difícil. Terminou a primeira metade com uma. Já vai com seis. Já melhorou. Explosou aqui para a zona do dentro. JL é lançado aos lobos. Mas as flashes são boas. Cacera está para uma. A trade volta a aparecer por parte de Urik. Dá para duas. E o Wonderful sozinho. Um para três. Com um ponto positivo. Nenhuma das AWPs mostrou a sua posição. Nem sequer disparou. É, mas o que é de muito bom. Aqui acaba por fechar. Eu ia dizer que fora para depois deixar ali. Dois, três minutos para trabalhar as rampas. Cora é que vai ser a ideia. Nem boa. Chega tarde, Alex. E vai ao chão. Sim. Acaba por surgir. Entre e para a fúria. Mas cuidado aqui com a abordagem. Num segundo contacto. Yuri consegue levar o segundo homem. E com isto já são três kills a surgir. E o plano de nave. Pós pausa. Em pouco ou nada resultou. Até porque já sabemos que Zéu, se não, se prender novamente à questão do híbrido e de ficar sempre... Não ser ali um ponto frágil na zona do dedo. Azima. Ele se tomou aqui fora dentro. Acaba por cair para Fallen. Beat muito bem. Quatro para quatro. Trouxe kills a casa. A ronda. Pode ser aqui ganha. JL. Diz que não. Três para três ainda. Por jogar. E olha o timing de Beat no fora. Convalia a passagem para a Armas aí. Agora já tem a confirmação de que Fallen está nessa zona. Vai garantir este duelo. Acho que já ouviu o Shell. Primeiro que ele. É, mas vamos ver. Agora é quase que um split. Shell para uma e cacerato para duas. E a ronda fecha. Ficou boa. Acabou por flashar Shell por completo. Fala na WP. Meu Deus do céu. Foi uma deagle de JL. E Shell não quis descer porque agora quer procurar os duelos. Vamos ver. Encontra o primeiro. Tem ali mais jogadores à sua volta. Se cair de borda. A ronda fica perigosa. Vamos ver se cai de borda. Não. Já o primeiro homem. Está o trabalho mais ou menos feito. Isto já foi exagerado. Vamos ver. Vai ter que passar para o Andrafel. Talvez aqui o outro. Só com o saltinho. Vai ser ali um primeiro duelo. A proximidade que falava. E Beat. Volta a cascar tudo e todos. Manda mais dois ao tapete. E está a caminho das 30 quilos. JL. Sozinho no lobby. A tentar chamar a atenção. E a verdade é que chamou a atenção. A questão é que JL. Pronto. Para além de ter disparado. Ainda foi dar aquele soldado. Olá. Olha. Espera aí. Grande tiro de Fallen. Tem algumas dúvidas também. Eles vão ouvir. Faltam nove segundos. Se já está aqui smoke para plantar. Eu acho que não. Portanto. Se não há smoke para plantar. Dificilmente. Isto é suicide mode. É que eles agora até se vão arriscar a perder por tempo. Perder por tempo. Perdes uma arma. Isto agora assim já também não faz sentido. Mas não percebo que é que... E do resto dois homens rapazes. E JL. Pois mais para o Shell. O Shell precisa de apoio. Porque o Shell se cai aqui. O B vai e vai colapsar. Valkyrie. Garanta um duelo. Mas cá está. E Uri vem no apoio pela zona das condutas. Demorou-lhe um bocadinho a abordagem do lado de Navi. Situação de três para um. Bem, Fallen continua. E agora. Se quiser pausar. Lá está. Porque vamos para a última roda do tempo parlamentar. Terá aqui... Não é de tudo a coisa mais comum que já vives. Mas olha. Primeira. Só deu para. Mas agora não esperas a segunda. Quer dizer. Não no mesmo sítio. E cá está. Shell garante mais uma. Mas o Underfall na trade. Queima bastante. Shell vai ter que encolher. Vai dificultar qualquer tipo de progressão que Navi ia procurar. Por fazer. Cerado. Backside. Perderam o duelo também. Shell. Os dois homens que ganhavam a ronda. Os dois homens que podiam garantir o overtime. Nenhum deles foi feliz. Nem Uri consegue fazer uma única kill. Furia teve nas mãos do overtime. Eu acho que Shell... Navi vai executar para o B com duas smokes. Sim. Isto é retirar aqui a visão do jogador do short. Mas Shell já fica batido e já caiu. Cai. Também Uri. Bom site B completamente conquistado. Com o planto a poder acontecer. E Navi parece que vai continuar aqui naquela toada mais dinâmica nos T-sites. Porque de repente não vês ninguém. E quando eles aparecem estão lá todos. E torna-se muito, muito difícil caso não encaixe-se a primeira bala. E teve possibilidade. Quer o jogador do short. Quer o jogador do backside. Mas fala ainda. Quer vir este retake. Desbloquear aqui a primeira kill. É um 3 para 5. Agora com uma belíssima kill. Na zona da queixa ainda tem São Beat. Precisa de mais do que uma kill. E já está feita a segunda kill para a beta. Sabe do outro. E Beat está com tudo. Vai a lixa de vontade. Olha dois homens no chão. Calma aí que o Kacerati fala. Dizem que não. Vai-se agarrar a bomba. Vai-se agarrar a bomba. Meu Deus. A faca. Matou o trás. E matou o segundo. Ai meu Deus do céu. 4 kill para a beta. Com 3 mil. E vai surpreender. Então. Então wonderful. Estás bem, man. Não percebi. Não o viu. Talvez não o tenha visto. Não o deve ter visto. Também não percebi bem que ângulo é que o Andrafal estava ali a segurar. Era somente aqui o anti-push para a zona da rampa. E repara que Fallen vai voltar aqui à agressividade. Boa trade por parte da Alex Sib. E a smoke é boa para retirar aqui a possibilidade de Fallen jogar. Bom. Olha a Molly bateu nele. Será que deu informação? Ou ele acreditou que a Molly tenha batido ali na zona do Tetris? É um bocado na dúvida. Ele mete ali uma segunda incendiária. E me apartiu-os todos agora. E me aparecei pelo conector. Parto o setup por completo. Ninguém o viu entrar con. Yuri, talvez não estaria ainda com a mira nesta região do mapa. E assim sendo, agora é só fechar aqui o plant. E a partir desta ronda estará desbloqueada porque há smoke para fazer. E já está. Molo jungle. Molo short. É aqui esta ronda. Mais à esquerda protegido. Mais uma para a Ima. De grande ronda, não é? Repara. Fúria completamente focada na rampa. Nós focados na rampa e no palace também. Em fúria trabalhar com isso. Entretanto, Fallen fez ali o boost. Ou o salto, aliás, para a zona da land. E acaba por levar. Primeiro o homem. Shell. Denuncia. O setup. Ou fechar a jungle. E agora vamos lá ver. Porque Fallen pode perder aqui. Também o ângulo. E o timing e perto mesmo. E olha que se pode desbloquear. Novamente ronda para a nave. E 3 para 2. E eu não sei se eles não compram. Porque como guardam as duas. Tens o loss bonus no máximo. Talvez dropar aqui. O shell dropado. Lupe é o Fallen. Topo conector. E podes fazer um split B. Onde vais partir por completa comitiva. Do lado brasileiro. Fallen ainda garanta um duelo. Mas acredita agora que o segundo contacto pela zona da casa. Seja eficaz. Eu tento ali o flick. Oi, 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 oi. Já complicou. Já complicou o André a falhar aquele tiro. Ali complica bastante. Mas que grande. Trabalho da Ima JL. E tinha aqui quase que o plano B. Em cima da mesa para evitar os problemas. Que grande trabalho. Que grande. Ah, esta parte aqui. É que Alexib. Bem, arrisca. Quem arrisca. Quem não arrisca não petisca. E Alexib arriscou e arriscou muito bem. Vantagem de sombra. Não capitaliza. Mas JL está a fazer um grande jogo. 2 para 2 agora. Sim, mas eles têm informação. Não vê, não vê, não vê. Está ali o corpo morto. Não vê. Já ouviu. Conseguiu ver. Viu. Matou. E saltou. Com a informação de onde está o segundo. E pronto. E agora ganhas a ronda. Que grande. Mais um momento. Tem que olhar para mim. Eu estou aqui a marcar presença. Numa altura onde a ronda estava complicada. Ora. Falun teve um pouco de exar. Garantiu ali do posicionamento do Palace. Do que propriamente JL. Ora, isto está mais uma vez. E uma smoke falhada. Tornou-se numa smoke. Está completamente denunciado. Pôs ali incendiária. MP9 da mão. Dispara cedo. Fica a soro. Yuri queimou. Pois. Estava a queimar. O Molly foi muito comprido na jungle. E ele acabou por queimar. A Tezer, e o Andrafal agora, sabe do seu adversário. Vai pedir o apoio dos seus colegas de equipa. E eles sabem que o Andrafal, novamente, o mesmo erro. Que é aquela ideia de fúria. Explora pela zona da rampa. Quase que fúria tem o setup perfeito. Mas, vamos ver se o Andrafal terá aqui uma quilo para fazer. Cá está. A primeira conquistada. Mas quis o ripico. Foi goloso. O Andrafal não facilita nesta tentativa de reposicionamento. Ima é grande mais uma 4 para 3. Outra quilo para Ima é ventável. Isto... Neste momento vale tudo. Neste momento vale tudo. Quer dizer, isto tudo... Olha, espera aí que vale bujas. E o Cacerat também quer arrematar com força. Espera aí que... Backside. Cacerat. Tompa 4. Mentira, Ima. Isto parece-me que vai ser um dos problemas. Entretanto, o beat, esse, para para todos. Sim, isto... Carrega no mau zoom e liga-se o pessoal dele dentro do servidor. Lá vai ele, não é? Cacerat. Tempo 4. Bom duelo. Partida. A parar. A deixar o jogo respirar. A ver se Fúria volta a acolher o erro. Boa bala. Não foi um erro. Foi uma grande bala mesmo. Sim, Cacerat ficou de novo. Mais uma vez a conseguir... Faz também o lurk pelo outro. Vai ouvir Xelo. Vai garantir o duelo. Sobra apenas Yuri com o MP9 e um sonho. 3 quilos para fazer. Não consegue matar aqui à primeira. E agora vai ser colapsado. São muitos jogadores para poucas balas de MP9. E cai às mãos de Alex Siv. 11 a 0. Bem, BGT. Uma vez, porque eu acho que o Underfall viu. É pé da flash. E o que é que eu acabei de dizer? Que grande momento o Underfall a flash a double kill. Pará o segundo contacto. A smoke é boa. Parta aqui este crossfire. Bom primeiro duelo. Mexe-se agora para a direita. Pega lá mais uma. E quase que fechava ele. Mas o Underfall foi pé de pé. E o smoke? É bom. Vai dar algum dano. É Ima. Aqui vai o Atom. Eu vou andar para a paixinha de vontade. Agora BG vai puxar ali a smoke também. Despara-se acerta-se pouco de gel. Muito bem 3 para 3. Está bom. Está bonito. É um 2 para 2. Teoricamente vantajoso aqui. Ah. Atom. Boas. Olha o Ima. Estás fixe? Ah, agora double kill. Vai dar duas, não é? Vai que é para a gente... Vai que é para mesmo mais uma gondinha. Não to o Açor primeiro. Mais uma gondinha. Mais uma gondinha. Está bem. Ai, ai, ai. Já subou um bocado. Repara, ele joga-se cedo. Depois dispara. Ah, calma. Já é a LCT. Mais uma vez a smoke a falhar. Vai lá. Ele deu um molizinho para ajudar. Bom periférico por parte de Cacerato para garantir uma trade. Ima é na zona do ticket. E Alexi pela zona do short. Já não tens smokes? Tens de plantar. Pois é. É que falhaste as smokes. E agora não tens para plantar. Olha, o Ima-Teta ajuda um bocadinho. Passa para a Firebox. E agora vai lá que vai deixar o planto acontecer. Porque se ele esperar aquela smoke ou se ele abrir-se para a direita da smoke, este ponto nunca na vida acontecia. E vamos lá ver se acaba. Olha que metem poucas bolas. Pois é. Vai lá. Ah, bem. Mais uma. Mas cuidado aqui com o Alexi. Vai ganhando espaços na zona da casa. Vai ter um primeiro-duel 2 em linha e bomba dropada. Vai dar para uma terceira por pouco. Yuri consegue sair aqui com esta freg. Entretanto, JL. Num ângulo que não vai ser fácil de lidar. E Fallen resolve o problema. 3 para 2. Olha que fúria. Ainda tem aqui umas... E pode ser grande, Neide. E cá serato para mais uma. Diego há pouco essa não. Não teve tanta história, não é? Mas também já. Explode em direção ao B. Alexi vai tentando fazer algum tempo. Vai ser pressionado. E agora ele já anda. Já ganhou o backside. Mas a treina é rápida por parte. JL deu para a segunda. 4 para 2. Sim, grande bala. Dígal agora na zona da van. Muito bem a mola. O queimar Fallen vive. Ainda assim 3 para 2. Tentativa de reter com dois homens pelo short. Fúria. Tem que sobreviver com Fallen e Yuri. É, mas Yuri já passou ali para a janela da direita. O Underfall garante um duelo. 2 para 1 agora. Fallen para tentar resolver. Não sei se é desta ou não. E meu confesso é o 7. No Underfall, 4 WP. Não há kit. Pelo short. Já apanhou a posição aqui. Fallen e o Underfall. Carimba a vitória. 2-0 no marcador. Para o lado de nave. Que pica. E aí, galera. Esse foi o vídeo que vocês acharam da estreia da Fúria. Vocês acham que melhorou em alguns pontos? Ou continua a mesma coisa? O que vai vir aí dessa Fúria nesse meio de ano para o final de 2024? Não se esqueça. Deixa aqui nos comentários que eu estou curioso para saber. Fechou? Deixe seu like. Se inscreve. Bora atingir esses 150 mil inscritos. E bora para cima. Valeu. Falou. E fui. Fui.